O projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Goiânia foi aprovado em primeira votação, com o placar apertado, 18 votos a 17. As galerias e o plenário da Câmara Municipal ficaram movimentados. Faz parte do processo democrático, os vereadores que são a favor do projeto em razão da sua importância para a cidade de Goiânia fizeram a defesa, os que são de oposição, que são contrários, fizeram também a sua explanação e as galerias estavam cheias. Isso faz parte da democracia, isso faz parte do Estado de Direito. Um dos principais pontos discutidos foi o aumento na alíquota, que hoje é de 11, mas pode ir a 14%. A cobrança teria um reajuste de 1% ao ano, até 2021. Aqui nós estamos com os outros municípios passando dificuldade e a população de uma forma geral não pode ser comprometida. Então nós vamos ter que tomar atitude, eu sou a favor da reforma da Previdência e com muita responsabilidade. E com consciência, porque eu sou servidor municipal. Quer resolver o problema? Vai atrás dos sonegadores que não pagam imposto e que estão devendo para os cofres públicos do município para fazer reforma Previdência. Ah, primeiro paga, faz eles pagarem. A aprovação da reforma não agradou os vereadores da oposição. A Previdência Municipal, ela precisa de uma reestruturação. Eu sou contra a maneira como esse projeto está em evidência. A reestruturação do Instituto ainda prevê a venda de áreas públicas e valores recebidos da dívida ativa, na intenção de tirar o município do sufoco e garantir a aposentadoria dos servidores. Segundo o Instituto de Previdência, hoje são quase 9 mil aposentados. E o déficit previdenciário é de 17 bilhões de reais. Isso porque durante 18 anos não houve o recolhimento da alíquota por parte dos servidores, o que gerou o impacto na Previdência. A Prefeitura está retirando dos seus cofres 35 milhões de reais por mês, que poderia ser muito bem investido em saúde, educação e infraestrutura. Só para se ter uma ideia, se gastou mais no déficit previdenciário, 16 vezes mais do que se gastou em educação, 15 vezes mais do que em saúde. O IPTU da nossa cidade está sendo gasto todinho para poder pagar o déficit previdenciário. Agora ele vai para a comissão do trabalho, onde os vereadores, membros que são sete, vão analisar o mérito do projeto, podem ou não apresentar emendas. E após essa análise da comissão, ele volta para o plenário para a segunda e última votação.